Opa mano, beleza? Como vocês viram aí no título nesse vídeo? Eu vou tá ganhando aqui no Arsenal com todas as skins né, a ideia do vídeo é essa Então bora tá indo aqui né, bora sem enrolação Vamo tá começando aqui né, então bora E se vocês gostarem dessa ideia de vídeo, eu vou tá trazendo mais tipo de vídeo assim né Tá trazendo mais vídeo assim né, tipo ganhando com todas, entendeu? Esse tipo de conteúdo Ah mano, isso Let's go Isso Ui, 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 ui Isso Bora, acho que dá pra ganhar isso Ui Ui Ui, esse cara tá lagado mano O cara tá muito lag GG Uh, uh, não GG Let's go Primeira skin aí feita mano, GG Peraí que eu vi um cara por aqui mano Isso, tem um aqui Nó GG Ah não, essa arma não Essa arma não Mata, mata o cara que tá pegando fogo GG 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 Mano, eu tô meio lagado tá, então foi mal Porque minha internet é meio ruim mesmo Isso 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 Ui Ah, quando eu virei Por favor, tem aqui por favor Não tem GG GG Mano, foi mal que minha Mano, tô bem lagado Uff Nossa Uh Ah, não deu, não deu Mano, tô bem lagado Tô muito lagado Tô muito lag Internet tá ruim Tá horrível na real Nossa Nossa Que isso Que isso Que isso Que isso Ah Ah não, essa arma Não, mano, essa arma aqui não, velho Isso Mentira Que eu não acertei nem eu Ah, velho O cara, mano GG Bora, bora Meu deus, o Bacon tá chegando, mano O Bacon tá chegando O Bacon tá chegando GG Não me engano Vai, vai, vai Parece, parece Isso Ah Beleza, mano GG, acho que dá pra ganhar GG Mais um skin feita, mano GG, GG Vamos tá indo pra próxima Beleza, mano Ancendital E Legacy Uma partida perfeita aqui E beleza, mano Agora eu deixa eu tá falando Sobre um negócio pra vocês aqui Que eu vou tá criando um novo canal, tá Que eu vou gravar jogos fora do Roblox Então Eu vou tá deixando aí nos comentários fixados Pra vocês Estarem se inscrevendo Tá, então vocês se inscrevem lá Que eu tá postando vários vídeos De GTA, CSGO, entendeu Esses jogos assim Fora do Roblox, no caso Ah Enfim Espero que vocês gostem, né Desse canal É porque Roblox tá muito sem conteúdo Então Se 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 esse canal Tiver dando muito certo Eu vou postar mais Entendeu Mas também Porque eu Tô Quase cansando um pouco Do Roblox Beleza Tô cansando não, né Eu gosto do Roblox Mas tá bem Sem o que fazer Então Tudo solo Não 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 É Não 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 Arrb Beleza GG, mais um skin aí, GG Beleza, agora foi hard mode, que merda Eita, muskete Agora vai ter que ser na faca GG GG, GG Nossa Meu Deus, me matei GG mano, mais um skin, GG Por que não daria né, não é mesmo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tô pra cá, tô pra cá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh O cara está saindo. O que é isso? GG, agora o Sniper não né mano Mata, mata, isso GG, mais um skin mano, GG O cara campeirando Ah que eu me dei uma bala na cabeça Isso Ah o amado cara Agora eu vou ficar campeirando aqui Vem, 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 vem Isso me alimenta, me alimenta Me alimenta GG Pra encerrar o vídeo ganhamos Ganhamos Bom Enfim mano Esse aí foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like aí se você Quer mais vídeos desse estilo E é isso aí mano É isso aí Deixa o like se inscreve 1, 2k É isso aí Eu vejo você no próximo vídeo Falou Tchau